Olha, durante o CONAR eu tive uma excepcional oportunidade de aprender um pouco mais. E claro, a nossa vida é composta por a história do aprendizado. Eu conheci pessoalmente o Sullivan França. O Sullivan que é um craque quando se fala de coaching. É o CEO, o presidente da SLAC, Sociedade Latino-Americana de Coaching. E ele me convidou para conhecer as dependências da SLAC. Eu fiquei surpreso, achei muito, muito bem estruturado. Parabéns pelo teu trabalho. Agora eu queria que você me contasse aqui, muito obrigado por ter me recebido aqui, muito gentil. O que é coaching? Para que as pessoas possam entender um pouco mais. A gente fala tanto de coaching e é a base do conhecimento. Eu digo o seguinte, Carlos, a gente tem um grande desafio em ensinar coaching no Brasil. Porque a metodologia de coaching, além de ser uma metodologia multidisciplinar, ela vem justamente na contramão do que o brasileiro está habituado a fazer. Que é disciplina, que é trabalhar a questão de planejamento, que é traçar objetivos, que é traçar metas muito claras. Então quando a gente predispõe a ensinar o processo de coaching, a trabalhar a questão de coaching dentro do Brasil, a gente está indo contra uma cultura nacional. Então coaching é muito mais do que simplesmente trabalhar com planejamento de metas. O coaching propõe uma mudança de comportamento, o coach propõe o desenvolvimento de competências, o coach propõe muitas vezes o sujeito conseguir fazer um desenvolvimento para o seu próprio negócio, conseguir fazer um desenvolvimento para a sua vida pessoal. Então coaching é algo muito mais abrangente do que muita gente pensa. E eu acho que é tão importante hoje, profissionalmente, as pessoas se estruturarem através desses conhecimentos. É mais do que importante. A gente diz que hoje é uma necessidade. No mundo que a gente vive, no mercado que a gente vive, do jeito que as coisas mudam, se você não tiver um planejamento, se você não tiver metas muito bem traçadas, tudo muito claro do que você precisa fazer. Se a gente parar para pensar hoje, por exemplo, o meio corporativo, hoje as empresas não trabalham mais com aquele planejamento, um planejamento estratégico único de cinco anos, como se fazia antigamente. Hoje ela tem planejamento estratégico dado o cenário que pode acontecer. E conforme o cenário vai mudando, ela vai adotando uma outra estratégia. Então quando a gente olha para a vida, para o ser humano como um todo, não pode ser diferente. O planejamento é algo que, certamente, se não faz parte, deveria fazer parte do nosso dia a dia. As pessoas têm que ir se adaptando, e esta é a proposta, de acordo com o que está acontecendo. Nós temos mudanças claras, diárias. Exatamente. E a questão não é só se adaptar, é se adaptar com estratégia. Se adaptar com estratégia é improviso. A ideia é que você não faça isso. É que você se adapte com estratégia, mas que faça a coisa acontecer. Essa é importante. O senhor Ivan, achei muito interessante a estrutura física que você tem aqui no Slack, que permite que as pessoas tenham um ambiente muito interessante para poder aprender. Hoje nós temos aqui 2.700 metros quadrados destinados ao atendimento como um todo do coach e a treinamento do coach. Então aqui onde a gente está, aqui são 700 metros quadrados, e nós temos o centro de treinamento aqui do lado, onde a gente tem a capacidade para treinar até 440 pessoas simultaneamente, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Então assim, é uma estrutura que a gente montou justamente com o intuito de mostrar para o que veio, o que a gente está fazendo. A gente acredita muito no que a gente faz, tem mais de uma década fazendo isso, e a gente sabe dos resultados poderosos que a metodologia de coaching pode trazer. Então a gente se dedica muito ao treinamento dessas pessoas, mas a gente tem um foco muito constante no que a gente chama de educação continuada. A gente não quer que o membro venha para cá, faça um curso e deixe de voltar aqui. A gente quer que ele faça um curso, que ele participe, a gente faz uma monitoria, a gente faz a supervisão dele mensal, a gente faz outras capacitações. Então hoje nós estamos falando de mais de 800 horas em treinamento que são capazes de desenvolver um coach para atuar dentro de qualquer organização ou do aspecto de desenvolvimento de metas do ponto de vista pessoal. Eu estava aqui observando os números, são números que impressionam e que demonstram a competência da sociedade, que é a qual estamos falando. Mais de 30 mil pessoas já foram treinadas. A gente treina em média, o que a gente vem fazendo nos últimos quatro anos, em média de 3.500 a 4 mil coaches por ano. Então hoje a gente está com números na casa de 31 mil coaches formados já, entre Brasil, Chile, Peru, Colômbia e Bolívia. E com escritórios locais? Também locais. A gente tem alguns parceiros que usam a nossa metodologia nessas regiões e que respondem diretamente para a sede Brasil. É espetacular, não é? Quer dizer, nós estamos falando hoje de uma imperiosa necessidade do universo corporativo que é o conhecimento. Que é poder saber, planejar, fazer a coisa acontecer de uma forma ordenada. Eu queria te lançar aqui uma proposta, se você concordar. Eu acho isso tão importante, tão importante, que eu gostaria de poder dividir este conhecimento com as pessoas que nos assistam. Você não pode, de vez em quando, vir aqui e dar umas dicas, que eu sei que vão ter muitas dúvidas nesse mercado corporativo. Que você possa nos dar umas dicas e uns caminhos para os nossos telespectadores. Sensacional, vai ser um prazer poder contribuir com você, com todos os seus telespectadores. Vai ser um prazer, com certeza. Aceito o convite. Então, está fechado aqui uma proposta que eu acho que é muito legal para que nós possamos passar cada vez mais a história do coaching, a história da estrutura que você tem que ter no dia a dia. Eu queria aproveitar aqui a nossa entrevista, aqui em nome da Acrimet, que é o nosso parceiro que vai para mais de 30 países, te entregar em nome da Acrimet, um office kit da Acrimet, para que você se organize cada vez mais e não paramos só por aí. Aqui também tem um suporte de smartphone da Acrimet, também para você. Vou te encher de coisa na mão, para que você possa ter uma estrutura cada vez melhor e na nossa querida Acrimet e a você, a Slack, que a gente faz questão e agradece por você ter aceitado o nosso convite, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço e agradeço o pessoal da Acrimet aí. Tá bom. Obrigado, Carlos. Daqui a pouquinho vamos começar a escutar as dicas deste momento. Aliás, tem um nome legal para isso. Outro dia você me falou um negócio de que você nunca adota a história de que errar é humano. Como é que é? Eu tenho um programa na rádio toda quinta-feira, da 7h às 7h30, 95.7 FM, e quando a gente pensou o nome do programa, a gente queria algo que fosse na contramão do que as pessoas estão habituadas a dizer. Então, a gente olhando para o coach, o processo de coach é sempre focado na solução, a gente fala de solução. Então, se acontecer alguma coisa errada, a gente busca saber o que a gente aprendeu e não necessariamente focar por que aquilo aconteceu. E aí a gente fez um trocadilho com aquele ditado Errar é humano e o nome do programa ficou acertar é humano. Podemos fazer um quadro, acertar é humano? Pode ser, pode ser, por que não? Por que não? Achei muito legal. Acertar é humano, é o que nós vamos saber logo mais. Muito obrigado, Súlio. Um abraço, eu que agradeço. Continuamos. Especial para o canal Band News. Até já.